Continuando o nosso vídeo de trilogia para a preparação da 1.1, desta vez a gente vai fazer aquele guia de preparação da nossa Xangli mostrar para vocês o que você precisa de farmar, de boss, o que tem disponível para farmar para ela também vou falar para vocês sugestões de builds, sets, para vocês já verificarem o que vocês já podem adiantar para quando a Xangli chegar aí na sua conta então sejam todos bem-vindos a mais canal do Nenji, o Fering Waves, lembrando que esse é o segundo vídeo da trilogia da preparação para a 1.1 já trouxe aqui para vocês o guia da GC, vou deixar nos caras caso vocês não tenham visto e em breve possivelmente o próximo vídeo pode ser aí também o que você tem que avaliar antes de chegar a 1.1 também vou passar mais um compilado de dicas para vocês aí nessas últimos dias que está faltando aí da 1.0 beleza, vamos falar agora um pouquinho do resumão da nossa Xangli Xangli vai ser uma personagem 5 estrelas do elemento fusão e também vai utilizar as espadas, espada normal, beleza? beleza mesmo aí do prota também ela também vai trabalhar com buffs do elemento fusão e também de liberação de ressonância quando ela sai de campo mais ou menos é a vibe aí da Ailin só que ao invés de buffar dano de elétron ela vai buffar dano de fusão que é o elemento da nossa Xangli também ela tem um moveset que trabalha com ataque carregado, ataque básico, ressonância, supremo né, que é a liberação de ressonância então ela tem muita espalhação né, de espalhação não existe esse nome, mas ela tem muita distribuição do seu dano porque ela utiliza realmente todos os seus 7 skills para causar dano nos inimigos também então é um pouquinho difícil falar assim, ah ela vai causar muito dano de supremo a maior fonte de dano dela vai ser de ressonância ou de ataque carregado já que ela também trabalha com autobuff né, que ela vai estacando na medida que você vai usando as suas skills ela também ganha lá um ataque especial carregado que ela vai buffar o dano dela também temporariamente então desta forma a gente vê que ela pode ser utilizada como sub DPS buffando outros personagens e até mesmo como DPS principal já que ela tem mecânicas de autobuff também ou ela pode fazer numa equipe de duo DPS quando você tem 2 DPS principais já que ela vai combinar equipes de Encore também Encore é focada em apenas DPS e a sua Xangli né, pode também ser 2 DPS aí tanto com a Encore como a Xixia que aproveita bastante aí do buff da nossa Xangli embora quase ninguém usa Xixia e também a própria Xangli para potencializar bastante o dano vou falar um pouquinho mais sobre isso na parte de builds que eu vou sugerir para vocês aí avaliarem quais que vocês vão curtir mais primeiro vamos verificar o que que você vai conseguir farmar para ela né caso você já tenha interesse em antecipar o drop da nossa Xangli para começar o primeiro desafio que você vai fazer aqui é o desafio dos restos de lama você vai precisar coletar aqui as gotas metálicas tá certo então aqui é o primeiro item para farmar as habilidades dela também para upar ascensão e habilidade você vai precisar dos anéis também beleza então só farmar aí os anéis nos exilados e vida segue tá certo continuando os chefes que você vai precisar eliminar aqui ela vai ser o Ginete você vai precisar aqui do núcleo tástico né então vai dar para você farmar quem sabe pegar um Ginete para ser também como um dos ecos principais dela que é uma das sugestões que eu vou passar aqui para vocês também como desafio semanal ainda não temos vai ser o novo boss o Jueta certo então não tem como você fazer essa preparação também e a mesma coisa é na questão de flores a flor dela possivelmente vai chegar no novo mapa né para quem não sabe teremos aí um novo mapa na 1.1 também e nesse novo mapa vai ter novos recursos e ele vai ser as flores que a nossa essa Changli vai precisar também uma flor que parece uma espécie de morango mas lembra um pouquinho escamado como uma fruta do Conde até bonitinha mas não dá para você fazer um pré-farm então quando liberar o novo mundo vamos ter que encontrar aí onde está essa esses lugares aí quem sabe eu posso postar também onde que farma tais flores também quando eles lançarem mas qualquer forma depois eles devem introduzir essas duas flores aqui também mas para quem tiver muito desesperado para farmar tanto para a Changli como para a Jin Si né vai ter que ficar catando aí mesmo no mato né as flores dela inclusive já deixa a cal aqui do Jué como ela também vai farmar habilidades do Jué e se você já gastou todas as habilidades dos bosses atuais você poderá na semana da atualização não fazer o boss semanal e esperar no fim de semana que eu acho que a atualização vai chegar na sexta-feira o Jué o Jué possivelmente você tem que fazer a missão de história para liberar ele também tá certo então já fica aí uma calca aí você já poderá farmar tipo será três semanas ou quatro semanas principalmente se você optou por pular a Jin Si né agora se você vai pegar a Jin Si e a Changli aí que você tem que deixar mesmo o boss e não esquecer que às vezes acontece né a gente chega na segunda-feira e já quer farmar o semanal referente a Ecos o que que eu poderia sugerir aqui para vocês a Ecos nós vamos ter aqui no caso o 7 mais interessante para ela vai ser o 7 de fusão duas ou cinco peças né e também o 7 de ataque de duas ou cinco peças então é essa aí a vai você pode fazer cinco de um ou dois e dois fica aí o seu critério depende aí dos sub-atributos que você teve aí mais interesse né Ah né mas quando você fala quatro peças e a última peça a última peça fica aleatório né ou você não vai ter ela né que você vai fazer possivelmente o quatro quatro três um por exemplo para ficar a última peça faltando ou você pode fazer as demais com cinco peças mas a última vai ficar bem aleatório você não precisa nem sequer colocar do elemento aqui né vai ficar uma curinha você pode colocar uma pode ser até uma de cura se você tem aqui uma de cura que tem uns atributos muito bom então eu sei que você desperdiçou recurso porque você está upando uma coisa de ataque de cura né porque seria talvez para verina né talvez para verina possa servir é então continuando aqui quais sete é bichinhos né os Ecos que você vai poder utilizar nela aqui o Ginete é uma das melhores opções para aumentar o dano de fusão e ainda por cima vai aumentar um pouquinho do ataque básico dela não é tão OP igual fica no main core né o Ginete mas é uma opção os subs que você vai procurar vai ser de sub de DPS principal né que a maioria da galera deve querer ela como DPS que vai ser ataque percentual chance crítico dano crítico né dano de fusão bem basicão então esse seria principalmente para ela de DPS né tanto como DPS principal como DPS secundário que eu já falei para vocês que dá para fazer build de dois DPS caso você queira ela só de mais de sub DPS que normalmente você vai utilizar talvez para encore ou até mesmo para a Gin Si já que as duas tem uma leve sinergia por exemplo a Gin Si possivelmente nas equipes dela ela deve ser a DPS principal aí você poderá colocar uma regeneração de energia né para que ela utilize mais aí o seu Supremo também então seria aí uma sugestão opcional caso você não queira usar ela melhor dizendo somente na função de bufar tá certo bufar aí o Supremo de alguém ou bufar o dano de fusão de alguém aí você pode focar aí na regeneração de energia tirando isso eu não pretendo colocar na minha caso eu pegue a minha vou focar mesmo em dano e é isso até ela mesmo como buffer vai ser dando outra sugestão de é que você pode pegar não quero Ginete eu não tenho um Ginete bom por exemplo então tenta pegar esses personagens né esses Ecos melhor dizendo que vão dar esses efeitos aí para a sua amiguinha Shangli de aumentar o dano a maioria das vezes vai ser mais aumentar o dano aumentar a liberação de ressonância a liberação de ressonância dela tem um multiplicador de dano legal no site que eu avalio aqui para fazer os vídeos para você está falando em aproximadamente 1200 por cento no nível máximo de multiplicador de dano é um multiplicador bem interessante além do mais temos o Jué né que vai ser o novo personagem que vai chegar em novo eco e ele também trabalha em dano contínuo ao utilizar habilidade de ressonância então possa ser também uma opção caso você não saiba aí das informações do Jué eu trouxe aqui nesse vídeo falando para vocês quais serão os os oito novos Ecos que a gente vai ter aí na 1.1 caso você não tenha visto então seria essa alguma das sugestões bem rápida aqui bem raso para vocês avaliar aí o que que vocês poderão fazer de pré-farm para a sua Shangli é referente a personagens nós temos aqui algumas sinergias interessantes por exemplo a própria Encore né a Encore e a Xixi são os personagens de fusão atualmente temos também aqui né o Mortefe quando a nossa a Shangli ela sai de campo ela bufa o dano de fusão e bufa o dano de Supremo a mesma vibe da Ilin só troca ali o elétrico pelo fusão só que nerfado porque ela tem quatro segundos de duração a menos que a Ilin tá dez segundos pelo menos no servidor de teste vamos ver se eles vão equiparar aí quatorze segundos igual tá aí então para fazer uma build aí mais de monofusão ou dois de peças de fusão dá para você utilizar então é isso é legal tá certo da essa estratégia aqui também outros que você poderá utilizar é personagem com alto dano em Supremo então seria aí uma danji né que poderia ter um dano aí legal até mesmo uma se usa uma sarvá não sei porque poderia ter o dano aí aumentado também mas tem que ficar ligado se o a principal fonte de dano da personagem é de liberação de ressonância a gente sabe que o dia não tem sua principal fonte de dano é com o seu Supremo né o Lian também não a encore também não tem dano com liberação de ressonância mas ela é bufada por causa do elemento fusão entendeu por isso que com a encore funciona então avalia aí o próprio prota né da destruição também se beneficia com esse aumento de dano então o prota fica como principal você enche lá o Supremo do prota e usa lá a Shangli para bufar o Supremo do prota também fica aí uma vibe bem interessante agora para bufar a própria Shangli né principalmente se você quer focar ela em DPS tem o combo da Aileen né Aileen saindo de campo vai bufar o Supremo da Shangli só que aí a Shangli sua tem que estar com o Supremo já né a ponto de bala aí porque senão vai perder o buff temos também o buff da Verina um buff bem genérico então todo set skill da Shangli vai ter esse aumento de dano então mesmo que seja um dano a menos aí que a nossa Verina oferece né a tal eu não sei dizer ao certo não é porque eu não sei o tão massivo vai ser ou não o dano de ressonância da nossa Shangli porque no seu set skill parece que ela vai usar tudo ataque básico ataque carregado ressonância Supremo né então temos que avaliar o tão que vai no globo de dano né no move set aí da nossa Shangli se a Tauch vai funcionar ou não porque até mesmo né tem esse lance do Jué trabalhar com ressonância e talvez possa hoje em si ou a Shangli trabalhar no foco de ressonância e finalmente a Tauch ser valorizada mais aqui tem né no foco no Supremo mesmo temos também a Yan Yan e acelerando a utilização do Supremo da sua parte então seria aí algumas sinergias que você poderá ter com a sua Shangli na sua conta agora vamos falar um pouquinho de armas mas antes que a gente chegue nesse detalhe não esqueça aquela moral que seu like a sua inscrição se possível compartilhar para dar aquele XP aí para o vídeo tá galera e também para quem puder contribuir de alguma forma aí para o canal para ajudar monetariamente além das formas tradicionais do PIX e do seja membro também tem se nenhuma alteração para você caso você compra aí na Amazon beleza você vai dar uma comissão aí para a gente né a Amazon vai partir a comissão dela comigo caso você acesse o site da Amazon usando o meu link fica aí no primeiro parágrafo no todos os vídeos tá certo na descrição passado o momento merchan aqui então vou mostrar para vocês aqui todas as espadas que temos disponíveis né tanto quatro estrelas quanto cinco estrelas mas eu não vou mostrar imagens aqui tá então a imagem eu cortei aqui da espada dela mas eu vou mostrar aqui o texto para vocês avaliarem a espada dela vai dar como atributo principal ataque percentual então isso aí já é muito bom né porque a gente quer no DPS a chance crítica dando crítico ataque percentual então ela foi ataque percentual e o que que ela vai dar aqui na espada aumenta a taxa crítica já iniciando aí com 8 porcento e qual o efeito adicional que ela vai ter vai ter mais um efeito de foco em dano de ressonância quem sabe aí a Tauch vai ser mais valorizada aqui também e até mesmo o Jué que é o novo boss ao causar dano vai ganhar uma pilha né de vamos chamar de stack uma pena abrazadora vou chamar de stack aqui ela pode ganhar a cada meio segundo ou seja dois se ela dá dois ataques aí talvez em um segundo ela vai ter dois stacks quando a habilidade de ressonância é liberada e não liberação de ressonância creio eu aqui entendi que é ressonância normal aumenta em cinco pilhas extras tá certo então você atacando você vai ganhando uma pilha cada meio segundo quando você usa a habilidade de ressonância mais pode ser o Supremo né mas vai ganhar 5 pilhas extras aqui cada pilha na cada stack aumenta o dano da habilidade de ressonância em quatro porcento então se você tem 10 stacks a sua ressonância né vai causar mais 40 porcento de dano pode acumular até 14 vezes assim no nível 1 né que é 4 porcento vezes 14 56 porcento de dano adicional caso esteja aí na contagem máxima depois de atingir os 14 acúmulos de stacks vai zerar essa contagem em 10 segundos então inteirou 14 vai dando toda essa ressonância que você tiver ali para causar bastante dano Nossa isso aqui ficou fantástico para ser utilizado por exemplo na nossa danji né mas caso você não consiga pegar a espada dela ou já está decidido igual eu que não vai pegar a espada dela quais opções a gente tem aqui viáveis eu encontrei aqui três opções quatro estrelas e obviamente nós temos aí a espada cinco estrelas que caso você tem interesse em pegar no seletor de armas por exemplo dá para usar vai ser a segunda melhor opção mas se você não for pegar quais opções quatro estrelas tem temos aí então o comando de convicção é uma habilidade que uma espada né que oferece até uma opção interessante para ela como sub-dps quando a habilidade ginto é liberado seja quando ela entra em campo aumenta o ataque em 15% e dura por 15 segundos aí você sai de campo que é o objetivo de um sub-dps entrar em campo para usar sua skill de saída e bufar o próximo personagem então esse aqui seria a melhor opção principalmente para ela de sub-dps para bufar um outro personagem também agora ela com dps principal ou sub-dps você pode usar nas duas versões mas eu acho mais interessante essas aqui para dps principal primeiro nós temos aqui o lúmiculus quando a habilidade de ressonância é liberada então aumenta o dano do ataque básico e do dano do ataque pesado em 20% acumulando até uma vez este efeito dura 10 segundos pode ser acionado uma vez a cada um segundo você pode ficar aí bufando seu ataque carregado que ela vai utilizar né algumas vezes aí também e o seu ataque básico só que ela tem que ativar a sua habilidade de ressonância e que ela também vai utilizar então é legal achei interessante essa daqui para ela ficar em campo a outra que nós temos aqui é o cortador lunar que também é ideal né eu recomendo para ser da peça principal o ressonador equipado ganha seis pilhos de juramento ao entrar no campo de batalha cada cada pilha aumenta o ataque em dois porcento até 6 pilhas ou seja até 12% este efeito pode ser acionado uma vez a cada 12 segundos geralmente reduz uma pilha a cada dois segundos o ressonador equipado com 6 pilhas adicionais de juramento e o ressonador vulgo xangli equipado ganha 6 pilhas adicionais de juramento ao derrotar o inimigo então é mais uma espada que é interessante para permanecer em campo tempo também então essa aí seria as duas espadas que eu recomendaria para ela ser a sua de peça principal ou do dps como citei aí também que dá para você utilizar ela como uma de peça principal e não apenas uma bufadora porque até mesmo a gente não tem muitas opções interessantes além da encorre né dá para usar com mortefe xixi até dá mas o dps dela não vai ficar com a casa deles assim né para falar que eles serão os dps principais tá certo então esse aí é o dia da nossa xangli é uma personagem que eu estou muito hypado com ela também em breve eu vou fazer que vai postar o vídeo do começando bem aí na 1.1 ou se preparando para 1.1 então fica ligado ativa o sininho aí para quando eu soltar o vídeo YouTube notificá-lo ou recomendá-lo para vocês beleza espero que vocês tenham curtido vídeo hoje vocês quiserem recomendar algum vídeo deixe nos comentários também a gente se vê no próximo vídeo fui